Bom, a próxima missão a cumprir é resgatar o Nick Valentine. E ele está na estação Park Street, então eu vou direto para lá. Esse é o meu único. Já tenho carne demais, não vou nem juntar isso agora. Opa, tem um item melhorado aqui, tem uma estrela. É, uma perna esquerda de couro com estrela aqui. Reduz, acho que diminui, fica um efeito tipo Max Payne, eu acho. Mas tem que estar com 20% ou menos de saúde. Não. 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 Muito aberto esse caminho aqui. Pelo outro lado. Acompanhe ele. Tem mais de um aqui. Ah, se escondeu. Agora eu pego. Não acertei um tiro esse aqui. Tem mais. Caramba, o cara veio com tudo. Tem mais gente. Cadê eles? Ali, lá embaixo. Opa! Vem até aqui. Opa! 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 Isso foi fácil! Opa! 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 O que é? Caralho, a sorte é que eu salvei logo aqui O que é? Saia daí! Vai ser laser contra laser Ele errou, mas eu não Ae! Acabou? Parece que acabou Agora é recolher o spoiler Spoilers Que diga Free for the taking Ae! Eita! Uma arma Lendária Vou trocar agora Ok, no lugar da outra Vamos lá 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 Acho que é só. Essa arma parece ser muito forte, me matou com um tiro só ali naquela hora. Estou até esquecendo de gravar. Uma estação de metrô, mas essa está soterrada. Deve ser uma outra. Biblioteca de Boston. Não tem nada. Não tem nada. Não tem nada. É assim. Não tem nada. Não tem nada. Não tem nada. aqui o ruim de atirar aqui é que pode chamar a atenção de mais alguém mas até agora está tudo tranquilo o objetivo da missão está mais opa, tem um cara morto aqui não vou nem entrar nessa casa tem mais gente no chão isso não é um bom sinal é a sede de uma empresa não fique perto de veículos pegando fogo não fique perto de veículos pegando fogo não é um.. não é um.. sim.. é um... é um... é um.. é um.. é um.. e um.. é um.. a sorte é que eu gravei perto Bom, o carro está minado Não vá para lá É, está chegando em outra praça É bem provável que a missão seja por aqui Nada, está sentindo um mau cheiro Alguma coisa tem nessa praça Opa, estação Park Street é aqui Achei Fazer um save Não tem alguém aí Achei Achei O que ele faz? Achei 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 O que é isso? 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 Que duradoura O metrô, pelo menos esse terminal, foi comprado pela Voltec O metrô, pelo menos esse terminal O metrô 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 Não quero estar em seus caminhos. Tchau. Quem mais vem? Quem mais? Vamos lá. Ainda tem gente. Agora acabou. Ainda tem gente. A mesma coisa do terminal lá de cima. Ainda tem gente. 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 Tchau. 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 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL E aí O que é uma ideia? Eu acho que vamos ver. Parece que somos velhos excavadores para morrer. Vamos ao passo a passo a passo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Vamos lá. 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 Vinny Malone vai lá. Vamos lá. Vamos lá. Isso é irônico, mas não deixe isso mentirá-lo. Isso é perigoso. Outra porta segura. Não deveria ser tão difícil. Ok, eu entendi. Mas eu ouço grandes, fracos piscos no outro lado. Uma vez que passamos por essa porta, se preparamos para qualquer coisa. Niki! O que você está fazendo? Você vem para minha casa? Peguei meus caras? Você tem alguma ideia de quanto isso vai me derrubar? Eu não estaria aqui se não fosse para o seu jogo de duas vezes, Skinny. Você deveria dizer para a casa mais tarde. Oh, pobre pequena Valentine. Desculpa de ter sido derrubado por uma garota. Eu só iria para casa para a morte, não é? Você deveria ter deixado ela em casa, Niki. Isso não é o antigo distrito. Neste bairro, eu sou o reino do castelo, você ouve? E eu não deixo algum diabo privado nos derrubar agora, que eu finalmente tenho uma coisa boa. Eu te disse, nós deveria ter apenas matado ele. Mas então você tem que se tornar tudo sentimental. E tudo isso estúpido sobre os tempos antigos. Dala, eu estou lidando com isso. Skinny Malone sempre tem as coisas sob controle. Oh, sim? Então o que esse cara está fazendo aqui, hein? Valentine deve ter trazido aqui para nos derrubar. Espera, Skinny. Lembre-se do quarry. Lily June nas caixas. Rangir as bellas? Como você sabia disso? Ok, você também pode ir. Você tem até o conto de dez. Então eu não me importo o que aconteceu em antigos. Você está morto. O que você está fazendo, Skinny? Matem ele! Não, Dala. Eles conseguem uma chance de sair. Skinny Malone está colocando seu chão. Minha mãe estava correta. Esses monstros são todos só conversas. Vamos sair daqui rápido. Um. 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 Amém. 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 Como você sabe onde me encontrar, de qualquer forma? Não muitas pessoas conhecem onde eu fui. O secretário, Ellie, ela me enviou. Ela me enviou? Eu deveria dar ela uma honra. Agora, você mencionou algo sobre uma pessoa errada. Não tem um retrato de onde eles foram. Eu quero que você venha para minha oficina em Diamond City. Dê-me todos os detalhes. Além disso, eu acho que você ganhou a chance de sentar e limpar sua cabeça. Eu vou te encontrar lá. Vejo você em Diamond City.